Música És o meu bem querer, meu mestre e tudo que tenho E sou bendito a mão, Senhor, que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou Me envolves com teu amor e por isso eu sou o mais feliz És o meu bem querer, meu mestre e tudo que tenho E sou bendito a mão, Senhor, que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou Me envolves com teu amor e por isso eu sou o mais feliz Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir Eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida Vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor Eu clamo a ti, de tua bênção e do teu amor És o meu bem querer, te amo Como eu te amo, meu Jesus Me envolves com teu amor Me envolves com teu amor e por isso eu sou o mais feliz Me envolves com teu amor e por isso eu sou o mais feliz Me envolves com teu amor e por isso eu sou o mais feliz